A análise sobre a situação agora do Cláudio Castro, consigo com o Pedro Duran e também com o Théo Cury. E Théo, ontem a gente conversava sobre esse julgamento no TRE lá do Rio de Janeiro, e aí você falava, olha, o cenário é incerto, mas tem uma certeza, vai parar no TSE. Exato, e vai chegar mesmo, é tudo muito claro que vai chegar. A expectativa é de que seja enviado esse recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, e aí os ministros, sob um TSE repaginado, reconfigurado, com uma nova composição, analisem esses recursos, tanto do Marcelo Freixo quanto do Ministério Público Eleitoral. A própria procuradora eleitoral, a Neide, disse que vai recorrer dessa decisão. Ela que, em duas ocasiões, apresentou pareceres favoráveis à cassação do governador do estado do Rio de Janeiro. Dito isso, e aí é importante essa reconfiguração, como a gente vem sempre falando do TSE, porque a partir de junho há uma mudança. Com a saída do ministro Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia assume a presidência, ela que vai ditar o ritmo da tramitação dos recursos e das ações que vão para julgamento, e que vai ser responsável por liderar e fazer uma articulação interna entre os ministros, e a chegada do André Mendonça no lugar de Alexandre de Moraes. Esse é o peso que, essa é a mudança que o julgamento tem, que pode impactar, obviamente, o que a mudança tem na composição e que pode ter um peso no julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do vice-governador e do presidente da LERJ. Dito tudo isso, acho que a grande preocupação do governador do Rio é, na verdade, uma investigação, um inquérito que foi aberto em abril do ano passado no Superior Tribunal de Justiça, que apura uma suposta participação dele em um suposto esquema de corrupção no estado do Rio de Janeiro, na época em que ele era vereador e vice-governador do estado do Rio de Janeiro, quando, na verdade, o governador, à época, era o Wilson Witzel. Ele é investigado, junto com outras pessoas, pelos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É uma investigação que tramita sob sigilo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, o tribunal responsável por julgar casos de, entre outras autoridades governadores dos estados, e ele é investigado por um esquema que fraudava licitações e que cobrava propina de empresas em projetos de assistência social lá no Rio de Janeiro. Ele foi implicado por um delator, um empresário, que acusou a participação dele nesse esquema. Ele nega todas as acusações, mas essa é a grande dor de cabeça que o governador do Rio de Janeiro tem na justiça. Pode ter uma decisão favorável no TSE? Pode. Independente de ter ou não uma decisão favorável no TSE, quando esse caso chegar aqui, os ministros se debruçarem sobre esse recurso que vai ser apresentado por Freixo e pelo Ministério Público Eleitoral, independentemente disso, seja cassado ou continuando no cargo, ele vai ter uma dificuldade lá no STJ, porque é um caso complexo, com uma série de elementos apontados pela Polícia Federal no relatório, com, obviamente, essa denúncia feita por um delator que o acusa de participar desse caso.